Afonso Andrade apresenta Você e o Colégio Afonso Andrade Hoje vamos contar a história da dona de casa Fabiola Ferreira de 35 anos Mãe da Heloísa e da Elis, alunas Afonso Andrade Eu sou casada há quase 20 anos Tenho uma menina de 17, está aí beirando os 18 Aí tenho uma de três O meu dia a dia é bem corrido Eu venho aqui deixar a menina de manhã Aí corvo ali na academia Volto para fazer almoço, volto para buscar Aí corvo, vou cuidar do nosso recado Levo a menina para a natação Aí tenho que bater papo com a outra Porque ela quer me contar tudo o que acontece aqui Mas aí a gente consegue fugir A gente vai passear Descansar um pouco, exalpilar a mente A Heloísa entrou aqui em 2009 Foi em 2009 Ela entrou no Infantil 4 Aí de lá para cá está aqui Terminei o terceiro esse ano Se Deus quiser, vai dar tudo certo Se encaminhando aí para a faculdade E a Heli está aí Começando, já está escrevendo o nomezinho dela Aquelas letrinhas assim, uma menor Mas está dando certo Ela já tinha primos que estudavam aqui E eu sempre vinha por aqui Questão de festinha Eu achava muito interessante Aí eu, não, ela vai estudar ali Eu aposto também Aí pronto, aí gostei É tanto que quando eu vim fazer a matrícula dela No Infantil 3 Não tinha vaga Aí eu coloquei ela em outra escola Mas aí eu não queria ela nessa escola Aí quando terminou o ano eu já vim para cá E pronto, botei ela aqui e aqui ficou Rapaz, é a segunda casa da minha filha Eu tenho muita confiança em deixar elas aqui Porque eu sou uma pessoa assim Ah, eu não vou deixar ir para estar o canto Muito insegura Mas aqui é Deixei aqui é como se estivesse lá na minha casa Tenho uma plena confiança na escola Eu até me inscrevi Eu tenho vontade de fazer pedagogia Eu já até me inscrevi Eu gosto muito de criança Eu me dou muito bem com as crianças, sabe? E aí eu disse assim Pronto, a Heloisa está crescendo Agora eu vou terminar meus estudos Me matriculei Aí terminei o meu terceiro ano Aí eu disse agora eu vou Vou atrás de fazer uma faculdade Alguma coisa Aí eu engravidei Eu terminei o meu terceiro ano grávida Na verdade eu já estava com ela Tinha acabado de ter a outra Aí eu disse assim Pronto, vamos ficar dentro de casa de novo Mas eu acho que eu nasci mesmo Para cuidar da minha casa Para cuidar da minha família Criar bem os filhos É a meta principal de todas as mães Sem medir esforços Dedicar seu dia a dia Para que eles alcancem um futuro brilhante Com uma educação sólida É um grande desafio nos dias de hoje Para isso A Fabiola pode contar com o Colégio Afonso Andrade Porque aqui estamos com você Quais que é isso? Obrigado.